André Cavalcanti, ex-presidente do clube. André, como é que tu avalia essa eleição chapa única? Como é que tu pensas o Remo daqui a três anos com o Fábio Mano saindo da gestão e entregando para outros gestores? Com toda eleição eu acho essa uma fração da democracia, que democracia do nosso clube. É muito salutar, mesmo havendo apenas uma chapa, tanto que foi dito com a Assembleia Geral, mas isso foi uma opção dos associados, apenas esses candidatos se lançaram, deram seu nome para a coletividade. E aí a gente também está elegendo os conselheiros que vão ajudar o nosso clube nesses próximos três anos. O que eu espero, que era algo que eu já inclusive buscava há muito tempo no clube, é uma continuidade de trabalho. Eu sempre digo que o Remo vivia um eterno recomeço. Por quê? Porque toda vez que começava uma gestão, ela deixava para trás as coisas boas, inclusive, da gestão que saía e recomeçava o clube. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue avançar em várias frentes. Nesse caso, o Fábio está vindo de dois anos, vai pegar mais três anos agora. Ele tem tudo para consolidar essa política de pé no chão, essa política de responsabilidade fiscal com o clube, essa política de recuperação do nosso patrimônio físico. Então eu estou muito feliz e espero que o Fábio faça desses três anos realmente o diferencial na história do clube. Perfeito. Agora, tu já pensas em, possivelmente, uma outra candidatura à eleição do clube, cara? Nós estamos com outros planos para a nossa vida, tanto particular como até mesmo no esporte. Eu aceitei recentemente participar da chapa para a presidência da FEFUSPA, que é a Federação de Futsal do Estado do Pará, e a gente vai se dedicar nesses próximos quatro anos a esse esporte. O Remo sempre vai ser uma paixão, o Remo sempre vai ser uma meta, sempre vai ser um objetivo no sentido de ajudar, de estar presente, de participar. Toda vez que eu for acionado ao longo desses três anos e até mais para frente, eu estarei à disponibilidade do clube. Se eu volto a ser alguma coisa no clube ou não, isso realmente só tem que tirar. Perfeito. Obrigado.